O Superior Tribunal de Justiça negou a 10 corpos a preso acusado de participar de quadrilha que falsificava agrotóxicos na região de Franca. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o suposto esquema de falsificação com participação de 31 pessoas foi investigado em 2014. A operação foi conduzida pela Polícia Civil e pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo. A defesa do acusado alegou que os demais investigados estão em liberdade. Afirmou também que o acusado pretende continuar os estudos. Ao negarem o pedido de liberdade, os ministros da quinta turma destacaram que a denúncia aponta o acusado como um dos líderes do grupo criminoso.